Olá senhoras e senhores, eu sou o Player e hoje vamos falar o que todo mundo já sabia, o que já tava, sabe, previsto por todo mundo Como o Sumero não vai mudar Genshin Impact E pra me ajudar nessa conversa que teremos nesse vídeo maravilhoso, eu estou aqui na companhia do nosso queridíssimo casual E aí meu caro Tabibito, como é que vocês estão gente? E com isso, como vocês podem perceber, né, novamente a gente tem mais, sabe, a gente vai ter uma adição de uma nova região em Teivate Aquela região maravilhosa de Sumero que vai ter os nossos encantos, todas as referências com toda a sua floresta tropical maravilhosa Suas regiões de deserto, aquela exploração incrível que vocês sabem muito bem quando chega uma nova região em Teivate Nova região Genshin Impact Mas a questão é a seguinte, será que realmente com a chegada de Sumero a gente vai ter alguma mudança? A gente vai ter algo novo, algo revolucionário? Será que isso realmente é possível? Ou será que, sabe, a gente vai sair do mesmo que a gente já tá simplesmente cansado de tudo isso? Digamos que tá bem repetitivo o Genshin, entendeu? Principalmente quando o assunto é missão diária, né? Porque querendo ou não, as missões diárias são carro-chefe pra você conseguir tá pegando o personagem Cara, de fato, entendeu? Missão diária e evento O Genshin se mantém vivo nessa base, entendeu? Só que a gente tá vendo que até evento tá começando a repetir, sabe? Às vezes, né? Eu queria até mesmo perguntar pra vocês o que vocês estão achando de Genshin Impact atualmente Vocês acham que está extremamente repetitivo? Qual que é a sua opinião de tudo isso? E, sabe, porque a gente fica pensando no... Ah, sempre que vai chegar algum novo Genshin Impact, a gente pensa que vai ter uma mudança Porque a gente tem... A gente sempre tem aquela sequência de coisas que acontecem em Genshin Impact Nem o próprio Casual falou Sempre em Genshin Impact a gente tem algo que é Todo dia a gente tem que fazer a missão diária Todo dia a gente faz aquelas quatro missões Que a gente sabe uma vai ter que desafiar tal coisa Combate, palavras e blá 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 A gente pega isso, esquipa tudo, pega nossas gemas Depois a gente tem os próprios eventos Que a gente tem eventos de vários tipos, né? Eventos que você faz mais tranquilo Ah, vamos fazer algum minigamezinho e tal Eventos que você tem uma conversa extrapolante do que você tem que fazer E aqueles eventos principais que temos na história Que conta algo, uou, incrível Que a gente tem que desafiar tudo Sensacional, que nem a gente está tendo agora na versão 2.8, né? Que a gente está enfrentando aqueles domínios atormentados Que a gente tem que fazer uma exploração extremamente excessiva, né? Para pegar algumas gemas, tá? Junto do Free-to-Play Ah, na exploração do mundo em si A gente tem que explorar toda Teivate Monstad, Liu Wei, Inazuma E agora Sumero E para finalizar o nosso conteúdo endgame É o próprio abismo O nosso abismo espiral Que a gente sempre esperava alguma mudança de tudo isso E realmente, sabe? Não acontece, não acontece E eu acho que provavelmente Sumero Não vai ter a mesma coisa Será que isso aqui vai acontecer? Digamos que só vai ter o elemento novo, né? Que é dentro, entendeu? É, é como é algo que eu já estava pensando Vai ser algo que Vai ser tipo uma coisa nova que vai estar chegando, entendeu? O elemento dentro Lógico que vai abrir um leque para novas composições Essas coisas, né? Mas eu me preocupo Você sabe com o que, player? E daqui 3 ou 4 meses de Genshin Impact? Será que a gente não vai estar enjoado com isso? É como você disse O jogo não está tendo aquela evolução de Uau, isso é muito inovador, entendeu? Lógico, é uma nova região É um novo elemento, sim Só que eu sinto que A gente vai viver muito de mesmice Nesse jogo Sempre o mesmo roadmap de coisas, sabe? Evento, missão de área Evento, missão de área E pronto Porque, que nem você falou Ah, com o Dendro A gente vai ter Coisas novas, né? A gente vai ter algo Simplesmente Ah, nossa Temos as novas reações revolucionárias Que vamos ter uma tripla reação Do florescer Olha aqui o queimação Que já existia Ah, e a gente tem Também intensificar Que agora os personagens de Electro Vão ficar mais poderosos E blá, 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 blá E acaba que, tipo assim Você só vai pegar algo Que a gente já tem Genshin Impact Você vai colocar o Dendro E com isso, é claro Que você vai fazer Novas composições incríveis Que provavelmente Vão dar uma certa diversificada Em Genshin Impact Porque eu acho que tá Todo mundo cansado De jogar De Nacional Team Ah, de Permafreeze Ah, deixa eu pensar De vaporização E toda hora As três composições Mais populares do jogo E toda hora a mesma coisa Acho que até o próprio Casual já deve estar Sacro cheio de jogar Só com a mesma coisa Pelo menos isso é algo novo Que vai ter isso mesmo É, de fato é algo Que vai dar uma diferenciada Eu acho que é aquela questão Né, player É um dos pontos Que eu sempre falei Acho que a Mihui Não tava sabendo Como o Dendro Ia funcionar, entendeu Acho que Dendro No início Só serviu pra mostrar Que o elemento Tava presente no jogo Sabe Só isso Porque, tipo Não faz muito sentido Você já ter a reação De queimadura Se você não tem Muito inimigo Pra causar essa reação Entendeu Parece que só foi isso mesmo Sabe A chegada de Dendro Então, honestamente Pelo que eu tava olhando Eu esperava um pouquinho Mais de Dendro Pode até mesmo comparar, né Já que A gente já teve Inazuma Que foi a primeira nação Lançada oficialmente Genshin Impact Já que Monstaride E até mesmo Liyue Já tinha no jogo Com isso a gente tinha Um hype gigantesco Por Inazuma Nossa, região fantástica Que vai apresentar Arconde Electro Uou, que incrível Tem referência ao Japão E por aí vai A gente achou Simplesmente fenomenal E a gente pensava Que realmente Inazuma Ia ser o ponto de mudança Que ia acontecer Com o próprio Genshin Impact A gente realmente achou Que isso ia ser super interessante Praticamente não mudou Quase nada Se você for revisitar lá A versão 1.0 Ou dar até 1.6 Você vai ver que a gente Fazia a mesma coisa A diferença é Que Inazuma Trouxe Uma nova região Pra se explorar Que é uma coisa Que é interessante Mas só que não trouxe Nada, sabe De super ultra inovador Que a única coisa De revolução Que temos Seriam os próprios personagens Que Inazuma realmente Deu uma certa mudança Nos personagens 5 estrelas Do jeito que a gente viu o jogo Mas a gente sempre quer Algo mais divertido Algo mais legal Que não teve Durante essas versões Que tivemos em Inazuma Acho que a maior inovação De Inazuma Foi o Reizou O cara até o momento Sendo honesto De algo que realmente Uau Isso foi incrível E que poxa Reizou Teve um hype De uns 5 estrelas Isso sendo 4 estrelas Entendeu Então isso mostra A carência De novas mecânicas E features Que a comunidade Sente que faltam No jogo E com isso A gente esperou Certo Beleza A gente tá aqui De boa Nossa Inazuma Tá legal Uou A gente pensa Em Sumero Na próxima região Será que vai ter Algo novo no jogo Será que vai ter Algo incrível Que nem a gente comentou A única coisa nova Que teve em Sumero Foi a própria Reação de Dendro Que tivemos Você ter os personagens De Dendro Você poder montar Equipes diferentes Isso é a única coisa nova Que temos em Sumero Além da exploração Que teremos nova Nossa que ambiente bonito Novos inimigos História e tal Mas parece que Simplesmente Genshin Impact Esquece Que as pessoas Querem jogar mais o jogo As pessoas não querem Ficar só num eventinho Ir lá e tá bom Fazer diário E acabou Parece que O Genshin Impact Não tá aprendendo muito isso É a mesmice Entendeu Hum Vamos colocar uma coisinha nova aqui Eles não tem Parece que eles não tem Aquele pensamento de Caramba Vou me inovar Dá uma boa inovada Quando a comunidade bate o pé Aí é onde eles tem que sair Da zona de conforto E se movimentar Porque vai doer no bolso Eu acho que Você exigir inovação Do Genshin De certo modo É um exagero Sabendo que você não vai ter isso Acho que é aquilo A gente não tem muito conteúdo Então qualquer coisa Que vir é lucro E Sumero Não sei se vai entregar Muito disso Pra gente E algo interessante Pra se falar É que se a gente for pensar No futuro do jogo Se a gente pensar Na próxima nação Que seria Fontaine E se a gente ver A mesma coisa Que tá acontecendo Em Sumero Vai ser algo Simplesmente Chato demais Porque você só tem Uma nação Pra fazer uma exploração Pra você contar a história dela E não ter algo novo Que atraia mais os jogadores Não ter algo novo Que faça a gente sentir Que sabe A gente tá sendo valorizado Nesse sentido Apenas você só Colecionar personagem Entrar de personagem E seguir na historinha E não tem nada de novo E você fica nessa Sabe Pela eternidade Chega um ponto Eu falei isso Em vídeos passados Que tipo assim Você vira Literalmente O viajante Tá ligado Você não tá jogando Com o viajante Você é o viajante Entendeu Ele quer que você Continue nesse fator repetitivo Toda vida Você tem O seu roadmap De coisas Pra fazer diária Entendeu Isso aqui é como se fosse Um trabalho Que você trabalha Durante meia hora Podia Você vai entrar Gastar resina Entendeu É sempre a mesma coisa Então pô Isso aqui precisaria De uma inovação É igual eu falo Pô por que que Sumero Tá chegando aí Por que que eles Não chapam o multiplayer Boladão Botam um monte de coisa Sei lá Um boss que só funciona No online Que só pode enfrentar Com amigos Entendeu Poxa isso ia trazer Uma imersão É o que eu falo O Genshin Impact Tem um mundo gigantesco Mas não sabe aproveitar O título do vídeo Já dá pra Sabe Simplificar Sumero Não vai mudar Genshin Impact Eu acho que já Isso já tá bem óbvio Pra todo mundo Que eu acho que vou deixar Aqui claro e evidente Aqui ó Tô falando pra vocês Sumero Não vai mudar o jogo Sumero Só vai ser Basicamente O mais Do mesmo O mais de exploração O mais de histórias Que realmente São bem incríveis Eu não vou Negar que as histórias São fenomenais Sim As histórias Do Genshin São muito boas Gente Vamos ser honestos Os caras demoram Um ano Pra postar Uma coisa decente No jogo Mas quando posta Meu amigo Tu arrepia Então a gente percebe Que Genshin Impact Possui problemas A gente já conhece Problemas desde a versão 1.0 Sabemos de tudo Sobre eles Sobre os farms De artefatos Sobre a rotina Que a gente tem Do jogo Que é sempre a mesma coisa Toda hora Sobre a exploração Que a gente tem Que é sempre Parece que o conteúdo Do jogo Se pega nessa exploração E a gente percebe Que novamente Uma nova região Tá chegando E novamente A gente vai continuar Com os mesmos problemas Até uma hora Genshin Impact Começar a perder Jogador em massa E ter alguma mudança E com isso A gente percebe Que sabe Uma hora Tem que mudar Uma hora Tem que evolucionar Senão o jogo Vai simplesmente Ser esquecido Pra sempre Ou vai ser Só simplesmente Um jogo Que você vai Entrar Pra pegar um personagem Porque você achou O visual dele legal É isso Totalmente o Geist Já se tornou Uma vitrine Porque se você For olhar A maioria dos jogadores Endgame Já tem personagens Que dá pra fazer Tudo tranquilamente Então chega Você mencionou No início Lembra O Perva Freezer O Nacional Então a galera Que já tem esse time Pega boneco Só pra colecionar Na vitrine Só pra isso Mas é o que a gente Não pode negar É que Sumero Tá simplesmente Muito bonito Todas essas Paisagens Tudo que a gente Viu nos tasers Que pelo menos Isso O próprio Genshin Impact Mudou Soltou tasers Que a gente Não esperava Que a gente Vê Sumero Agora Mas foi bem legal Não, não Sumero tá muito bonito Eu gostei Da ambientação Do mapa A única coisa Que tá me deixando Um pouquinho Preocupado É aquele deserto Será que aquele deserto Vai ser literalmente Um desertão A ponto de você Andar, sei lá Montes Tardialil E não ter Nenhuma casinha Nem nada do tipo Vamos esperar Essa bagaça chegar E aí a gente Dá o nosso ponto de vista Um pouco mais completo Eu faço questão De aparecer aqui de volta Pra gente conversar sobre isso E o que você achou Do nosso ponto de vista Você concorda Você discorda Você acha que Sumero Vai ser a revolução De Genshin Impact Ou você também acha Que tá simplesmente O mesmo Eu quero saber A sua opinião Então me diz aí Nos comentários Estou agradecendo Muito obrigado Aqui a companhia Do Casual Por estar nesse vídeo Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo até aqui Inclusive Cara, não esquece De deixar o seu ponto de vista Porque é muito importante É muito bom A gente ver a opinião De toda a comunidade Como um todo E não simplesmente De duas pessoas Que estão aqui Comentando em um vídeo Entendeu? Sinta-se à vontade Você tá na mesa Junto com nós Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal E também de ativar o sininho O canal do Casual Vai estar aí na descrição Pra vocês darem uma olhada É um canal sensacional De opiniões e tal E dele flopando Os artefatos também Então eu recomendo muito Que você clica aí no link E também nas outras redes sociais Instagram, Twitter As lives Tudo está aí Pra você dar uma olhada Então galera Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.